Zé dos Teclados gravando o seu CD ao vivo para todo o Brasil, diretamente aqui de Menaceira O São João mais animado aqui da Bahia Zé dos Teclados gravando o CD ao vivo aqui de Menaceira O São João mais animado da Bahia para todo o Brasil Eu quero ver o gritinho da galera! Vamos lá, Sincera! Esse é o trabalho das teclas ao vivo e as anotizações do Bão Azul Essa noite que passou eu quase me enlouqueci Com o pensamento nela eu não consegui dormir O dia inteiro eu fiquei preso no maior sufoco Quando eu vi a mulherada eu acabei ficando louco Quando eu vi essa galera eu acabei ficando louco Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desalmou meu coração Essa mulher desalmou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desalmou meu coração Essa mulher desalmou meu coração Essa mulher desalmou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô doidão Eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desalmou meu coração Essa mulher desalmou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desalmou meu coração Essa mulher desalmou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desalmou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desalmou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão Vamos lá 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 Vamos lá